que eu lembrei de um episódio, tem muita história, né, cara, só se eu lembrar, né, de história, mas ele falou do porco que aconteceu no Engenhão e tal, na casa de Sponha mesmo, hoje ele começou como, né, que jogou e como treinador, aconteceu lá, também, no temporal também, de ceder, né, cara, o barranco lá, e cair na quadra, e foi também muito difícil aquela época, né, Maurício, porque treinava na sapocarria, na quadra, né, eu lembro que teve um ano que eu tava lá, foi, acho que o Maurício, não sei se tava nesse ano, tinha saído, a gente treinou até no Maracanã, o Sandro tá com a gente aí, me dá um abraço pro Sandro aí, né, no chat, falando ali, prazer ter trabalhado com a gente, pô, a gente treinava no Maracanã, o Sandro levava bola pra ficar treinando goleiro, pô, ali, no calçadão, no Maracanã, quando tava começando aquele negócio de personal e tal, e a gente treinando ali, fazendo algum trabalhinho, que todo mundo ia fazer coisa com bola, com moleque, o físico máximo, né, fazendo o físico, e tentar alguma coisa pra poder encaixar, e a gente, no caso desse meu time, a gente foi vice-campeão, né, na Tirama Bradesco, tomara que ele contou aqui, com o Timaz, com o Bruno Guimarães, com o Luan, com o Jean, e quantas vezes, né, Maurício, os perrengues, e a gente passando por cima disso tudo, né, irmão? Esse ano, a nossa sorte foi que, nesse ano, começou a parceria com o Botafogo, você lembra disso? É. A África caiu a quadra, que teve um deslizamento, a Cádiz Sponja fica ali embaixo, né, do morro, e teve um deslizamento, e nós ficamos seis meses sem quadra, e o Botafogo tava fazendo uma parceria com a gente, mas na parceria não incluía uniforme, o Botafogo, né, viu das necessidades, nós começamos a jogar com a mesa do Botafogo, os caras foram muito bacanas com a gente, só que eles não tinham como oferecer muita coisa, né, e é como ele falou, a gente treinou em tudo quanto é lugar, então, assim, acontece algumas coisas, né, que as pessoas não sabem, e... Não, a semifinal, o Botafogo e o Flamengo lá no Piedade, que se expirou a meia-quadra pra jogar lá, porque era muito perrengue, e isso até, o futsal do Rio de Janeiro passa muito por isso, né, Maurício? É. E a gente fala muito do futsal no seu Olímpico, né, a gente briga muito, até fora do Rio acontece ainda bem, muito bem, mas no Rio de Janeiro realmente, as coisas não andam, né, Maurício? Impressionante. Impressionante, né, Maurício? Um dos motivos de eu ter me desanimado, porque eu sempre falo isso, pode ter alguém que tenha estudado futsal tanto quanto eu, de 2011, de 2005 a 2011, mas não estudou, eu fui fora do Rio, eu fui fazer curso do PC, eu fui, eu via todos os jogos, lembra disso, a gente conversava assim, gravava todos os jogos que passavam na televisão, antes de gravar o DVD, eu gravava tudo, mas você vai te desanimando, porque realmente você vai dando murro em ponto de fato, tu vai vendo tanto salonista que antes de você, que lutou tanto também. Onde eu tô? Onde eu tô? Não, tanto salonista que lutou tanto também pra conseguir, e não conseguiu, né, nós perdemos um amigo agora, o Marco Bruno, anos lutando, e o Carlos Senna, que foi o cara que me inspirou a ser treinador de futsal. O Carlos Senna foi o Marco Bruno e o Acra, né? Marcelo Acra, sabe, os caras que, né, que sempre brigaram pelo futsal, e aí tu vai falar, cara, eu sinceramente não quero ser mais um, né, e eu, meu sonho era dirigir uma liga, um time na Liga Nacional, e, mas na época que, não era eu, mas teve uma oportunidade que o Botafogo conseguiu botar o time na Liga, na parceria com a Espanha, Macaé-Botafogo, né, eu já tava no 17 do campo, e eu nem cogitei a possibilidade de dirigir o time na Liga, né, até falei o Carlos Alexandre, ele tinha o Malafaia como treinador, né, mas eu já não, já não, já não me, já tava muito mais pra sair do futsal do que pra continuar. E aí depois eu fui ao Sub-20, aí mesmo aí eu tive que sair, né, porque aí não dava mais. Mas é isso, é uma pena, né, cara, porque um esporte que, extremamente emocionante, um esporte de engajamento, hoje as equipes olham pro futsal aqui no Rio de Janeiro como uma porta de entrada pra captação, como um primeiro processo, né, enfim, é uma pena que tenha virado um, né, um segundo esporte do futsal, né, porque os clubes hoje querem que o garoto entre no clube pelo futsal, né, e só, então os clubes investem até Sub-13, o Flamengo é assim. Hoje já tem campeonato de Sub-8 em campo, campo reduzido e tal, Sub-9. Qual é a chance da gente achar um outro Falcão hoje em dia? Baixa? Ah, é difícil. É baixa, né? É muito baixa. Se investe bem menos hoje no futsal. É, é assim, é, cara, é, é, o garoto não dá no campo, aí talvez ele retorne ao futsal, mas eu acho que o Falcão, ele, além de tudo isso, da qualidade. É muito genial, né? Exatamente, da qualidade dele, ele teve uma, 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 ele conseguiu, né, vislumbrar que o futsal precisava dessas atrações, né, dentro da quadra, de fazer o futsal ganhar a mídia, porque a televisão, quem mostra, quer vender o produto, né, e aquele produto muito, muito simples, né, eu falo, eu vi o Manuel Tobias jogar, era um gênio jogando bola, era impressionante o que ele jogava, agora o futsal, agora o Falcão, ele foi extremamente mais importante. Muito midiático também, né? Muito midiático, então, extremamente mais importante pro futsal do que foi o Tobias, entendeu? Então, assim, o Tobias era cracaço, eu joguei contra ele e era assustador o que o cara fazia, mas o Falcão trazia a imprensa, o Falcão trazia o torcedor, o Falcão, é outro craque também, né, não estamos aqui julgando. Falar isso não estão tirando a qualidade dele, né? Não, exatamente. O contrário, não falou que ele é mais do que... Exatamente, ele ainda teve, né, a capacidade de valorizar o futsal, eu acho que a gente precisa mais disso também. E o que tu acha, só pra gente sair do futsal, por que o futsal não é olímpico, cara? Uma coisa também que a gente briga tantos anos... Eu já ouvi falar tanta coisa, mas eu não faço ideia, já ouvi falar que vai concorrer com o campo, que é sub-23, mas, assim, te dar certeza do porquê, eu não sei, cara, não sei, não sei mesmo porquê, não entendo porquê não é, entendo que tem tanto esporte aí sem querer desmerecer nenhum, mas... Aí já ouviu falar que tem que ter feminino, aí já tem feminino, entendeu? Tem que ter não sei quantas federações, já tem zilhões de federações e continua nem, né, não entrando nem como exibição, nem como nada, enfim. E eu acho que é uma oportunidade que a gente teve, né, que foi a Olimpíada no Rio... É, a gente podia ter colocado, né, porque o Brasil pode, né, quando é mais sede, pode colocar esporte, né, não sei quantos esportes, alguns ficam, outros saem depois em outra Olimpíada, o Brasil botou badminton, todo respeito, a galera do badminton, mas não colocou o futsal. É, pode estar também, mas o futsal deveria estar. Pode estar também, não tomou nada. Não é o... Um esporte muito mais antigo, futebol muito mais tradicional, enfim. Exatamente. Jogado hoje no mundo inteiro, você vê que hoje tem seleções aí... Vocês estão falando da Indonésia, o futsal é fortíssimo, velho. Aí. O futsal é fortíssimo, quem estava lá era o Ricardinho. Ricardinho e Portugal, né? Tem vários jogadores do Brasil lá, vários jogadores top do Brasil jogando lá. Futsal é fortíssimo, fortíssimo. Na Indonésia, não sabia disso. Você tem Irã, você tem... Não sabia disso, não sabia. Não, não sabia. Não, o próprio badminton deve ter uma galera que curte muito, mas pô, se tu for pegar o futsal versus o badminton, o futsal, pelo menos pra gente aqui, é muito mais atrativo. Eu acho que estava na frente. É muito mais público. É, sim. Não, eu falei do badminton que eu lembrei, porque tem outros esportes, só você tem que vão que vem, eu lembrei. É bocha, pô. Eu não sei nem como é que joga isso direito, tá ligado? O próprio surf, não é? Entrou também há pouco tempo. Mas o surf foi lá, foi lá fora. Foi agora na última Olimpíada. O skate que entrou agora há pouco tempo, com a Raíssa Leal. Sim, mas eu falei no Brasil, porque o país sede, agora foi aonde? Sim, o Brasil que inseriu, né? Na última Olimpíada foi aonde? Aí tu quer pegar demais a minha mente. É, também tô complicado, mas no Brasil, em 2016, o Brasil poderia ter colocado, porque o país sede, tem como colocar algumas. Mas é complicado.